É bom você também ter um alicate de contenção, porque esse alicate ajuda na hora que você for retirar o peixe da água. Com esse alicate você segura a boca do peixe e este alicate você pode tirar a garateia com toda a segurança sem que a garateia possa eventualmente entrar na sua mão. Ele causaria um acidente grave, você poderia perder um dia da pescaria dependendo de como a garateia estivesse entrado. E outra coisa muito importante para a segurança na pescaria é a utilização de um óculos. No meu caso eu já uso óculos, não tem problema nenhum. Mas quem pesca com escar artificial geralmente gosta de usar um óculos polarizado. O óculos polarizado ajuda a quebrar o reflexo da luz dentro da água, facilitando a visualização do peixe. No meu caso é um clipe polarizado, você pode colocar perfeitamente e está com o óculos polarizado. O boné também é um item muito importante para a pesca, não é só para proteger a cabeça do sol não. Imagina você com uma isca enganchada na galhada, você puxa, ela vem direto para o seu rosto, você tem como proteger de uma pancada. Aquele galho aqui é pescar por trás, aquele galho. Vai girando, vai girando, a porta da vara está lá. Isso. Está parecendo um pé, vaca? Abra a boca, bichinho. Pronto. Soltou a isca na hora. Flechinho é bonitinho já. Vamos soltar ele, né? Valeu, vamos ver se a gente pega mais. O cardumo está ali. Apesar de ter muita gente com rede de tarrafa aqui, vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos aqui. Olha aí, olha aí, cara. Eu estou usando um material 20 libras, uma vara 20 libras, né? Com uma linha 14 libras, carretilha perfil baixo. E eu estou começando a pescar com a isca um camarão de whey, um camarão plástico, para pescar mais no fundo. Porque o tempo está um pouco nublado e eu acho que o peixe está mais no fundo hoje, né? Às vezes a gente está testando que o Luidinho está usando uma isca de superfície, né? E quando a gente descobrir o jeito que o peixe está pegando, a gente vai mudar a isca de acordo com a ação que a gente tiver aqui, né? Olha, o Carlos está pegando bem com camarãozinho artificial, eu estou usando o mesmo camarão dele. É parecido com o DOA, mas é um camarão nacional. Não sei a marca, mas eu ganhei esse camarão, por acaso, do meu amigo. Aqui, o vento faz uma barriga na linha, é um pouco ruim, mas... Ó, pegou! Estão ali, estão no fundo. Impressionante, como eles estão pegando bem no fundo. Vou tentar pegar um aqui. E são todos os PEVA, até agora os três que eu peguei, o PEVA. Que isca que você está usando, Carlos? É de OEI, camarão de OEI. Olha o ferrão desse. Esse aqui eu acho que não é o PEVA comum, esse aqui é aquele em sífilis, olha o tamanho do ferrão dele. Eu não tenho certeza, eu não vou dizer. Pequeno, mas já dá uma brincadeira boa. Obrigado. Obrigado.